A liberdade pros amigos, venceremos essa guerra O bonde da parmo e verga, mas não quebra A liberdade pros amigos, venceremos essa guerra O bonde da parmo e verga, mas não quebra Porque nascido na miséria, sobrevivendo a dor Temos muita esperança e fé no nosso Senhor Mas com muita pureza, Deus dentro do coração Responde, nós plantamos a paz, o amor é a união Nós plantamos pureza, nós vamos escolher o bem O nosso lema é humildade, não humilhar ninguém A liberdade pros amigos, venceremos essa guerra O bonde da parmo e verga, mas não quebra A liberdade pros amigos, venceremos essa guerra O bonde da parmo e verga, mas não quebra A liberdade que falamos não é só pro irmão no preço Liberdade pro Brasil, quem saiba para o mundo inteiro Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir Seguir sempre a lei de Cristo, filho do Deus de Davi Mas que também é o nosso Deus e o nosso Criador Se não está sendo certo, que fazem com o trabalhador Com paciência e humildade e a fé de um cristão E quando menos de espera vem a liberdade dos irmãos É pros irmão da mangueira, do ararai, do jacaré O complexo do alemão, de de Galbato e a fé É pros irmão da de Deus, do encontro e da gambar O amor cachoeiro e o parque analandia A liberdade pros amigos, venceremos essa guerra O bonde da parmo e verga, mas não quebra A liberdade pros amigos, venceremos essa guerra O bonde da parmo e verga, mas não quebra Venceremos essa guerra O bonde da parmo e verga, mas não quebra Obrigado.